Voltamos e será com uma boa notícia? Será casamento às escondidas mesmo? Cristian Piora, ó, encontra um novo amor. Já tá usando a tele antes? Tá namorando! Evandro Santo, Cristian Piora, está em um relacionamento sério. Encontramos com humorista em uma festa em São Paulo. Solteiro, namorando, casado, enrolado. Vida sexual estável. Um parceiro com vários. Tá louco que eu sou dessa... Você acha que eu sou dessa coisa de swing, Eva? Sabe de uma coisa? É muito complicado você ficar todo dia saindo com uma pessoa e mandando ela embora. Ai, que desculpa que eu vou dar pra essa criatura. É melhor você ficar com a pessoa, só que... Toda vez você sai, põe uma roupa, uma cueca. Ai, vai, toma um drink, dança, vamos pra casa. Ai, como eu me livro dessa pessoa. Isso, em um ano é muito chato. Ai, meu Deus. Ai, você esquece o nome, pega o telefone pela educação. Não liga. Ai, quem você quer que te liga, não te liga. Quem você quer que não liga, liga. Ai, a pessoa, no meio do sexo, perguntando, ô, mas e que a Sabrina é burra? Já pararam de transar e perguntaram, juro por Deus? Mas juro, tipo, o vesgo é legal? O pão vira assim mesmo? E na hora, velho? E o Zina? Gente, mas e aí? Então, baseado em todas as informações que ele falou, ele tá namorando. Sim. Tá namorando com o tempo já. Dez meses. Dez meses? E como vocês se conheceram? Na balada. Será que foi amor à primeira vista? Não. Não. Só sexo com o parceiro, mano? Não, não, não. Foi uma troca de gentileza. E aí a coisa foi acontecendo. Não existe mais amor à primeira vista com 36 anos de idade. A única coisa à vista que existe é compra nessa idade. Você vê, troca telefone com o velho. Mas sim, você acha que eu sou o quê? Fácil agora? Mas o tempo atrás, você tava cheio de peguetinhos espalhados por aí. Não rola um ciúme agora, não? Dois caras são de vocês, não ficam ligando, o outro não fica bravo, não tem tudo isso. Não rola um todo aí. Nem ligo. Tipo, eu sei de mim, eu não tenho controle de saber que a pessoa sente ciúme. Eu não dou motivo pra ter ciúme. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito ali corretinha. Agora, se tem ciúme, vai fazer terapia também, né, criatura? Porque eu, ó, do trabalho pra casa. E se eu aprontar, todo mundo fica sabendo. Eu não tenho direito de aprontar, Rafa. Antigamente eu fazia de tudo, eu até roubava bebida. Eu via casal se beijando, eu não tinha dinheiro pra beber, pegava o copo e saia bebendo a bebida. Hoje em dia, hoje em dia, se eu fizer uma coisa dessa... E esse anel aí na mão, que é isso aí? O quê? Esses anéis na sua mão. São... alianças. Tá louco, são os anéis, mas para, que aliança? Eu tô dobrado ainda. Que aliança, o quê? Minha aliança é o candomblé. E o que são esses anéis? São... Não, são enfeites, que nem esse aqui. Você tá treinando, né? Tô treinando pesado, pelo que eu tô vendo. Sim, a idade tá batendo. Aí eu vi o vídeo, eu falei assim, eu tava olhando uns vídeos, eu falei, que bichinha gordinha. Aí fui num endócrino. Aí fiz isso. Aí você sobe de cueca numa máquina, aí ele vê gordura, vê tudo. Você precisa disso, você precisa de zinco. Aí você faz uma avaliação total, aí você começa a se reeducar. Pra você ter uma ideia, eu tô há três, quatro semanas no peixe. Hoje eu comi uma parmejana, não consegui comer inteiro. Você é estranha. Você consegue manter essa educação com essa rotina louca que tem no pânico, de viagem, de gravação. Dá pra fazer isso? Tapar o é. Não, mas sabe o que acontece? Você pega, você leva uma proteína, uma barrinha, esse sim, isso não, come bem em casa, e depois fica viciado em ser, meu, você vai, tudo você, a gente não se acostuma com vida ruim, com pagar o mínimo do cartão de crédito, com amante ruim de cama, também se acostuma com coisa boa. Evandro ainda contou como anda a nova fase no programa dominical. Bom, você tá entrevistando agora os populares, tá fazendo a classe C, é isso. Queria saber a diferença de fazer os artistas pra fazer o populares com o povo. Honestamente, eu prefiro mil vezes fazer esse público, porque eu acho que é o público mais desencanado. Eles vêm até você, então você consegue se divertir, entrevistar, brincar. É um povo que não tem amor ao pé. Tô chocado, Emílio. Quando você tá fazendo o famoso, você fica, Thiago Lacerda, fala comigo. É, Caio Pires, por favor, pelo amor de Deus. Você berra, você grita, e às vezes não rende, entendeu? Sendo que o popular, você tem aquela pauta, eles vêm até você, porque eles assistem o programa, eles gostam. Então, tipo, antes eu passava na rua, ai, você aqui, eu passava na rua, eu falava assim, ai, o Meda, não sei o quê. Agora, a classe C, então acaba pegando, o quadro pegou. Eu prefiro fazer popular. E você vai parar nos lugares que você não conhece, panelas em Pernambuco, não sei. Você vai parar nos lugares inusitados, assim, entendeu? Eu acho mais bacana. E a aceitação do público também, né, legal. Porque no começo era um personagem que o público, às vezes, assim, o classe C, talvez, pudesse ficar um pouco o pé atrás, por ser uma coisa mais classuda, assim. Esqueça aquela sua mania de pobre, cafona, de cobrar carne moída pra render com tudo. Você sabe, querido, só o que eu sentia? Eu nunca tive problema nenhum pra fazer aquele campeão. Tipo, nunca me xingaram na rua, nunca ninguém me agrediu, nada disso, assim. O que eu sentia é que, principalmente mulher, 80% do público feminino gostava muito. E alguns caras, eu acho que o personagem, assim, uma bichona e tal, aproveitavam que o personagem tinha uma coisa de snob pra agredir, mas era uma outra desculpa velada, entendeu? Bicha! Você vai... Cala a boca que eu tô trabalhando! Bicha, seu pai! Então, ninguém nunca parou na rua, brigou, me xingou. Mas, assim, por internet, Twitter, mas Twitter é tudo bem corajoso, internet qualquer um. É, Hércules, né? Mas, nunca tive esse problema, não, porque eu acho que eu tenho uma coisa da ironia, que a pessoa, ela vê que eu também tô brincando com ela.